A todo momento nós temos a chance de aprender. Desde que a gente nasce e coloca os pés aqui na Terra, sempre tem oportunidades, sempre surgem oportunidades de aprendizagem. É importante que essa aprendizagem seja a melhor possível, porque é a partir dela que nós construímos o nosso repertório. E assim a gente consegue enfrentar os vários desafios que aparecem para a gente. Não é isso? Bem, acontece que para que essa aprendizagem seja aprimorada, é importante que toda vez que você está diante de um novo conceito, um novo conhecimento, você vá a fundo nesse conhecimento, nesse novo conceito. E você consiga articular tudo isso com o repertório que você já possui. Isso eu chamei de aprendizagem profunda. Mas vamos fazer uma experiência bem simples para que isso fique mais claro. Imagine que eu tenho três recipientes com água. Um com água aquecida, vinda de um chuveiro ou uma torneira elétrica. Outro recipiente com água que veio da torneira, vai ficar aqui no centro. E outro recipiente com água resfriada, que veio da geladeira. Em seguida, você coloca lá as suas mãos, uma em cada recipiente, certo? Aguarda um tempinho. O primeiro passo será o seguinte. Eu vou tirar a mão da água que está no recipiente com a água aquecida e vou colocar essa mão nesse recipiente com água a temperatura ambiente, a água que saiu da torneira. Você vai sentir que essa água está fria. Lógico, né? Veio de um local onde a água estava quente. Muito bem. Agora o que vai acontecer? Vou colocar essa mão que está na água resfriada no mesmo recipiente. Qual vai ser a sensação? É de que essa água está quente, está morna pelo menos. Não é isso? Você notou que existe algo muito interessante? A mesma água causou sensações diferentes. Então, o que podemos aprender com essa experiência? Primeiramente que a sensação de quente e frio é uma sensação subjetiva. Ou seja, se você vai fazer uma experiência, por exemplo, você não pode confiar no subjetivismo da sensação. Então, em ciências foi criado o conceito de temperatura. Temperatura é um número que vai medir a agitação térmica das partículas, no caso aqui, da água. Então, se eu chegasse para você falar assim, olha, água a 25 graus Celsius. A gente não cai nessa situação da subjetividade, porque são 25 graus Celsius. Ok? Então, ótimo. Agora, vamos supor que você pegue essa mesma experiência e aprofunde nos conhecimentos que ela traz. Então, em lugar da minha mão esquerda e da minha mão direita, eu tenho duas pessoas diferentes. E essas duas pessoas são colocadas frente a frente para falar acerca dessa água. O que vai acontecer? Bem, você já sabe. O fato delas terem opiniões diferentes, existe a grande chance delas discutirem. Não é isso? Pois é, mas quem está certo? Quem está com a razão? Na verdade, os dois estão certos e os dois estão com a razão. Porque a opinião que eles têm acerca de um determinado assunto é devido à perspectiva anterior que eles tinham. E note o seguinte, embora eu tenha feito a experiência com temperatura, com calor, com a sensação térmica, isso vale para qualquer tipo de discussão, porque a leitura de realidade que a gente faz sempre é subjetiva. Então, o que a gente entende por realidade é o que a gente percebe. Então, vai ser subjetivo, vai ser de acordo com o seu referencial. Por isso também, aquela história de quem vence uma discussão, quem vence um debate. No fundo, não é aquela pessoa que tem mais argumento ou que grita mais, enfim. Mas é a pessoa que consegue perceber que a discussão não vale a pena. No fundo, as pessoas que entram nessa possibilidade de discussão são porque possuem pontos de vista diferentes. Então, a vencedora de uma discussão é aquela pessoa que entra num diálogo e vai tentar aprender na perspectiva da outra pessoa também. Tá certo? Então, note o que eu quero dizer com aprendizagem profunda. Não é aquela aprendizagem só para passar na prova, para passar no concurso, mas é aquilo que você traz e olha profundamente e constrói o seu repertório. E você vai ficar com o repertório cada vez melhor estruturado para enfrentar os vários desafios da sua vida. Então, lembre-se. A próxima situação que você tiver na iminência de entrar numa discussão, lembre-se desse vídeo. Tá certo? E eu vou ficando por aqui. Então, lembre-se também de que nunca acredite, vivencie e aprenda profundamente. Até mais.